Música Seu melhor amigo sabe o amor que você tem por ele. Rações MEC, alimentos completos para cães e gatos. Música Em desacordo com a realidade das manifestações dos caminhoneiros que ocorrem em nossa região, a mídia nacional divulga que os pontos de bloqueio na BR-116 estão liberados. Porém, a realidade no local é bem diferente. Segundo informações, os caminhoneiros mantêm os bloqueios nos três pontos, no posto Molon, no acesso principal de Camacuã e no segundo acesso do depósito das lojas Pompeia, que somados, são mais de 500 caminhões parados nesses três pontos. Segundo os manifestantes, alguns caminhões estavam desviando os bloqueios e abastecendo a cidade de Camacuã. Com isso, foram acionados três novos pontos nos acessos a Arambaré, Chuvisca e Dom Feliciano, que estavam servindo de desvio para os caminhões que não aderiram ao protesto. Os reflexos já são sentidos no abastecimento de combustíveis na cidade de Camacuã. Nossa reportagem procurou uma das abastecedoras que possui postos de combustíveis em Camacuã e tem sua sede em Tapes, para saber sobre a dificuldade para abastecer seus postos em Camacuã. Mas a mesma não quis se manifestar sobre o assunto. Música Música